Nós artistas temos uma responsabilidade social muito grande, a gente tem um ofício, por isso nossas opiniões em meio à política, à sociedade como um todo, precisa ser consciente. Você acha que está faltando nessa nova geração de atores? Eu vou colocar atores, artistas, barras, celebritas, porque eles ainda não entenderam muito bem a diferença disso. Você acha que eles estão... Porque eu percebo uma segregação muito grande, né? Ou você é de direita ou você é de esquerda. Eu vou citar até aqui pessoas que não é deselegante, mas, por exemplo, eu vejo uma briga do Zé de Abreu, que eu acho um cara incrível, e ele vai lá, grita, eu vejo a Cretina ou a Regina Duarte levantando e falando aquelas coisas. Eu não sinto uma sensação, não só dos novos atores, mas dos artistas hoje em dia. Eles não estão preocupados com o senso comum, né? E essa é a nossa responsabilidade. Você acha que o pessoal está preparado, essa nova geração de atores? Tendo esses exemplos aí de pessoas que a gente surpreendeu tanto? Olha, eu acho que a gente vive numa democracia, né? Então, assim, a gente pode ter o Zé de Abreu super defendendo o Lula, assim como pode ter a Regina Duarte super defendendo o Bolsonaro, né? que é triste pra gente como classe, é triste. Ver uma pessoa que teve a oportunidade de entrar no governo e, de repente, apaziguar uma história e fomentar a cultura dentro do governo que sempre demonizou a cultura, como pessoa e depois como político, é triste, é super triste. Eu acho revoltante, até pra não dizer pior.